Há quase quatro meses no clube, você já se sente adaptado física, técnica e mentalmente ao clube e à cidade de Belém? Com certeza, cara. Eu acho que nesse tempo que eu fiquei aqui já tem um tempo já que eu me sinto bem assim, sabe? Bem familiarizado, parece que eu já estou aqui há muito tempo já, conheço todo mundo do clube. A questão de ser muito bem recebido também influenciou muito, sabe? Eu acredito sim que, acho que um dos melhores clubes dos últimos que eu passei, o Paissandu tem sim um carinho especial. Eu tenho um carinho especial porque, pelas pessoas que trabalham, pelos profissionais que estão aqui, pela estrutura também que se montou atrás do time, então me sinto bem, gosto da cidade, gosto até do clima, é até estranho falar porque é muito quente, mas eu já me adaptei a isso, minha família já adaptou a isso, minha família ama que é essa cidade, então me sinto bem e eu espero que continue isso por um bom tempo ainda. Muito legal. O modelo de jogo do Roberto Fonseca já foi totalmente assimilado por vocês, jogadores? Sim, o Roberto teve uma boa sacada, ele teve uma grande sacada, na verdade. Ele já chegou aqui conhecendo muito bem a nossa equipe, ele mudou pouco, pouca coisa o estilo de jogo que o Vinícius vinha adotando. Então, eu acredito que nessa sacada a gente conseguiu compreender um pouco mais fácil, um pouco mais rápido, o que ele queria que a gente fizesse. E aí, no decorrer da jornada dele aqui, ele começou a colocar outros pontos. Então, a gente pega mudança de treinador, que o treinador chega na equipe e muda Deus e o mundo, mas aqui eu acho que ele foi muito inteligente nesse quesito, ele teve uma mudança gradativa, então a gente conseguiu assimilar e adaptar isso o mais rápido possível. Acompanhe nossos conteúdos exclusivos na Papão TV Play. Acesse aí papontvplay.com.br e assine já o seu sócio fiel bicolor digital. É só R$ 9,90 por mês.